Olá, agora iremos falar com a dona do Teatro São Pedro, que é a dona de casa do Teatro São Pedro. Na verdade, os donos da Dona São Pedro são vocês, são eles, os futuros músicos, e nós que estamos aí para isso. Meu nome é Eva Sofer, e o teu nome? André. Parabéns, André. Obrigada. Foi o que tu tem feito. Boa sorte. O que é a dança da senhora? A dança faz parte da cultura como um todo, e a cultura é a educação, é uma coisa só. A dança, música, arte dramática, tudo é para uma coisa só. Um prazer em receber vocês. Muito obrigada por ter dado essa entrevista. É isso aí, continue assistindo a WebTV Canta Brasil.